Bom dia, galera. Bom dia, Brasil. Semana boa para os cariocas, terming, tudo aquilo que era o mais previsto se ninguém inventasse, ninguém inventou. Só o Vasco deu uma pequena topada, depois vou deixar por último para falar do Vasco, mas vamos começar para o Bolsa Fogo. Com certeza, eu já fiz mais dois ou três meses, afirmando, eu não gosto disso, porque futebol é uma coisa muito ingrata. Quando você bate o martelo, fica todo mundo esperando se vai acontecer ou não. O time do Bolsa Fogo fica feliz e o time das outras torcidas não fica tão feliz assim. Mas nós temos que afirmar e declarar sempre que o Bolsa Fogo fez um grupo muito bom e trocou onde tinha que trocar, principalmente na sua defesa. Seu miolo de área, que ano passado falhou muito e colou o miolo de área novo, onde veio um zagueiro sentar o firme, o quarto zagueiro está começando a jogar muito bem, por sinal, tem que elogiá-lo. Tem que elogiá-lo. Joga a sua bola e deixa o resto para a diretoria resolver. Foi uma vitória de fibra, de raça, de determinação da melhor equipe do campeonato num momento. Apesar que eu fico assim, olhando para o Palmeiras, no meu retrovisor. Esse time é perigoso, tem um bom treinador, tem um bom presidente. Presidente ou presidenta? Não sei. Dona Leila é firme, corajosa e sabe definir as coisas no momento certo, não é de ficar falando muito, mas vai lá e decide. E decide daquilo que é melhor. Desculpe o tempo, meu nome é da sala, é da matinha, cara, no futebol. Desculpe a liberdade. Porém, o que nós temos de falar no Botafogo? Jogou bem, jogou firme. E o seu centroavante melhorou muito depois da convocação, a defesa que a gente sente, o goleiro é bom. Esse goleiro está merecendo uma oportunidade na seleção, hein? Presta atenção para depois os sábios não falarem. Eu falei mentira, mentira. O goleiro é bom, eu estou falando lá atrás, lá atrás. Desde que o Gatito começou a dar uma manhaca, começou a fazer muita cera, aquela porra toda, escorregou, escorregou, o moreno foi lá e pimba, pimba! Pegou a bolinha e guardou para ele e ficou com ele e não vai soltar mais. Aliás, do Gatito, eles são dois bons morenos, diga-se de passagem. O que é colocar nos dois? Vai dar tudo certo. A gente da defesa é aquela? Pô, não sei falar. Não inventa história, meu garoto. Meu garoto, não inventa história. O time é esse, não inventa. Não começa a querer falar difícil. A vitória foi difícil e muito saborosa. Pô, saborosa. Não começa a dar muita explicação e querer falar difícil. Porque a defesa do Botafogo, ela quer título. Título! Pô, não é esse negócio, não. Ela tá aqui, ó, enforcada. Tá esperando. Tá esperando. Ela é fogo. O torcedor do Botafogo tá aguardando, né? A partir de cada dia que vai chegando mais, ela vai criando mais expectativa de chegar o título que ano passado roubaram dela, mas esse ano vão devolver. De qualquer maneira, vitória magnífica, do time equilibrado, do time bom, do time que acima de tudo tá fazendo a boa campanha. Continue assim. Não vamos descorregar em jogo de besteira, o Botafogo. Não vamos com essa. Ah, o Botafogo... Não venha com essa. História a gente já tá cheio. Botafogo, a história já tá cheia de ano passado. Não vem com essa não. Nada vai entrar aí. Nada. Nada vai entrar em General Severiano, onde tem Garrincha Didi, Jairzinho. Porra, aquele monte de jogadores. Gerson. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Porra, é fogo. Pintá-lo lá de novo, tá bonito pra caramba o muro lá. Eu passo lá e olho e agradeço a Deus. De qualquer maneira, fogão, vamos firme, estamos na luta, estamos na briga. Agora, cuidado! Quem avisa, amigo é. Não vamos dar bobeira, não vamos dar colher de chá, que essa daí já começou a decolar, mas ainda não decolou fora. Mas, moralmente, é só manter melhor no mundo. Um beijo, um abraço no canal, do Joel no YouTube. Um beijo, um beijo, um beijo glorioso. Vamos lá, glorioso, mais de uma vez. Bom dia! Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.